Você já ouviu uma música e por um momento achou que tinha voltado no tempo? Agora imagina se essa música fosse daquelas que ultrapassam gerações e tocam o tempo todo. Ou melhor, se essa música fosse quase o nosso novo hino nacional com milhões de versões. Bom, Marco Antônio, personagem do Fábio Porchat, passou por isso em Evidências do Amor, o nosso novo filme da Warner Bros. Depois de um término dolorido com a namorada dele, a Laura, que é interpretada por ninguém mais, ninguém menos do que Sandy, ele volta no tempo toda vez que toca evidências em algum lugar e a gente sabe que toca em todos os lugares. Quando eu toco especificamente evidências. Ela me faz voltar passado literalmente. É como se o meu corpo fosse teletransportado para uma memória ruim que a gente teve, briga, é só ruim, é tudo ruim. E é claro que esse é só o começo de uma história sensacional que você vai poder acompanhar nas telonas. E a gente só quer ouvir você dizer que sim, ou melhor, a gente quer ouvir tudo do elenco e do diretor sobre esse filme. E onde foi que eles me chamaram para bater um papo sobre a estreia, gente? Em um karaokê super legal aqui de São Paulo. E para não viver fingindo, já que eu não posso enganar o coração de vocês, bora começar esse Inside Warner para lá de musical? Eu sou a Valentina Pulgarim e esse é o nosso Inside Warner Evidências do Amor. Você não vai me levar de volta para a lembrança, não quero, Laura, sai! O que é que tá acontecendo? Se a música leva vocês para essas recordações, é senão que a história de vocês não acabou, pô. Eu acabei de falar para você que ela não me ama mais. Procura um psiquiatra. Fui lá no set e aí até conversei com vocês, então aí eu aproveitei para conversar com a galera da produção, para descobrir alguns segredinhos da produção. Eu quero ver se vocês estão sabendo de tudo, tá bom? Antes de todo mundo, a Sandy foi a primeira a ser escalada no filme, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nossa, é bom, né? A de todo mundo é ofuscada. Ah, não, não, foi antes. Não, eu achei que era antes de todo mundo ir para o papel dela. Isso é verdade. É complexo. Fui a única Laura. Não, isso é muito verdade mesmo. Primeiro? Porque quando eu e o Fábio, a gente estava pensando o filme, a gente ficou muito tempo, não foi pouco tempo não, a gente ficou muito tempo pensando assim, cara, quem vai ser essa Laura? E a gente não tinha nenhum nome que a gente realmente falasse, cara, deu, né? Ficou redondo, né? E assim, realmente, quando o Fábio falou a Sandy, foi meio que assim, cara, se não for a Sandy, nem faz o filme. Eu lembro que quando eu tive essa ideia, eu falei, Pedro, já sei. É isso, é isso. É a Sandy. E a primeira reação de todo mundo é sempre, cara, a Sandy, a Sandy é cantora, né? Eu falei, não, não, é, mas eu falei, lembra, ela é a atriz, a Sandy, eu falei, é a Sandy. É isso. E a gente viu aquela matéria que ela falou que ia ser chamada para atuar, que ela falou um tempo fora. A gente se condoiu com isso também. Uma música que não sai da minha cabeça. Evidência, José Augusto. Evidência, a gente está em Xororó. A nossa música. Isso. Música chiclete, né, Marcos? Não, 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 não. E vocês sabem, né, que eu amo saber tudo sobre os lançamentos e aqueles segredos dos bastidores. E não ia ser diferente para Evidências do Amor. Vocês acreditam que eu consegui descobrir que a Sandy canta no filme? Olha só. A galera da produção chorou quando viu a Sandy gravando uma cena que ela canta num piano, verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Verdadeiríssimo. E eu vou dizer como é que eu sei que é verdadeiro. Verdadeiríssimo. Porque eu vinha, essa era uma cena que eu vinha, era um plano de sequência, que eu vinha lá de baixo e eu vinha passando por toda a produção. E eu passava e só via... Gente, que bom. E a minha continuista, ela é do meu lado, que é uma pessoa que fica vendo ali a continuidade da cena, né? E aí eu falei, e aí Ju, teve algum erro? Ela, não sei. Não sei o que sabe. Mas eu tinha que falar. Ela é totalmente envolvida. Foi muito bonita. Essa cena foi muito bonitinha. E é uma das minhas preferidas no filme. A música desperta o nosso desejo. E o desejo é da gente ficar junto. Não, 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 Júlia. Por que parou a música? O Fábio foi dublado na pós-produção, nas cenas que ele canta com a Sandy. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso. Você ficou inseguro agora, né? Falsíssimo. Falsíssimo. O Fábio cantou, o Fábio estudou. Mentira, essa história não é verdadeira. Eu acredito que a sociedade antes, né? Para ver isso! O Cimeon voltando aqui, ó. Por que você errou nisso? Quais são suas defeitos? Nada, nada. Curioso, um homem sem defeitos. O que tá acontecendo? A última vez que eu vi vocês, Sandy me falou que nunca tinha vindo num karaokê. E hoje a gente tá num karaokê. Te deixaram cantar alguma música aqui? Na festa do filme a gente cantou pra caramba. É, a gente levou a Sandy num karaokê. Então, porque ela nem falou fazer para tudo. Eu fiquei até às três da manhã cantando no karaokê. Gente, que sonho. Cantei sabe o quê? Summer Night. Summer Night Breeze. Breeze. Eu e Sandy... Tell me more, tell me more, tell me more. Ela sabe. E se você pensou que as surpresas acabaram, eu vou ter que te contar, tá? Evidências do Amor tem muito mais pra te surpreender. E eu vou contar aqui esse Inside Warner também. Há um tempo atrás a Warner me chamou pra visitar as locações do filme e poder presenciar a gravação de algumas cenas. Olha só, essa volta no tempo à la Marco Antônio, ao som de Evidências do Amor. Se eu te contar que realmente tudo é construído. O elevador tá dentro do estúdio, gente. E, gente, vamos lá. Pro efeito especial de Viagem no Tempo, um dublê do Porchat que se jogava no chão pra fazer a cena. Não. Falso, né? É seu bis, sabia? Estão te famando, vale o Porchat, esse homem tá com o ombro, tá com a bursite aqui. Até agora. Gente, esse foi o dia que eu fui no set, que amanhã inteira eu sinto que ficou, ó, cinco horas com você caindo, gravando uma cena de seis segundos. Eu nunca tinha visto esse nível de produção, gente. E o traumatismo pioneiro, tudo certo? Isso, tudo certo, me substituí. Eu sou, na verdade, sou o palma, sou o dublê. Ah, então tá bom. O trauma emocional, aí a gente pode conversar depois. E esse filme tão especial, que traz presenças ilustres, deixa uma certeza. Evidência, sempre tem razão. E eu também tenho certeza que esse filme não vai sair da sua cabeça. Então não perde tempo de ir pro cinema, viver essa emoção que estreia no dia 11 de abril. Não sou só eu que tô te convidando, olha só quem tá te convidando aqui. Tomara que o povo goste, vá assistir dia 11, já viu o cinema de todo o Brasil, meu povo. Vejam, no primeiro, tem semana. Os quatro, meiais dias tem que ser muito importante. Tem que arrebentar logo de cara, assim, pro pessoal saber pra esse boca a boca estourar. Eu acho que o negócio é, pega o cinema do lado do karaokê e já faz ali, ó, pronto. Não vai perder essa, né? Eu sou a Valentina Pulgarim e esse foi o Inside Warner Evidências do Amor. Tchau! Tá, pode deixar um tempo... Marco, aquele dinheiro que eu tava te devendo, acho que eu não vou contar. O que que tá vendo?